O Pai Eterno e Inepável Deus impalível, criador do universo Das culminâncias do teu reino Do trono, do teu poder Do alto, do qual, teus olhos temíveis Tudo descobrem, tudo bem Abençoe os filhos Com saúde, luz e justiça Que tua e tua glória Para todo o cinto, o Cai Que o caso de contorno Meio dia em Brasília Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira É o Pânico! Puxa a desgada e abra a torneira Vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato E vai sentando bem no chão Se for menina, fica pelada E deita no colchão Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o Pânicozão Tira a mãozinha da maçaneta E pega no meu... Hello! People! Programa Pânico no Ar Hoje um dia muito significativo É hoje aniversário Do nosso amigo Companheiro de trabalho Marcelo de Sena Parabéns Seninha E eu gostaria que ele agora Fizesse o seu discurso Porque todo aniversário A gente tem direito A um discurso Discurso! 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 O Sena é o bom companheiro O Sena é o bom companheiro O Sena é o bom companheiro Ninguém pode negar Eu quero ver se os internautas Que acompanham o Twitter do Pânico Sena! 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 Parabéns pra você! Sena! Sena é o discurso! Estou fazendo o discurso É que o Sena é o bom companheiro Vai lá Sena! É que o Sena é o bom companheiro Parabéns pra você! Nessa nada aquele rei! Sena! Discurso! Sena! Estou fazendo! Eu quero ver se... Com quem será? Com quem será que o Sena vai casar? Parabéns! Parabéns de otimismo com o bebê gigante Parabéns de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Muito boa tarde rapaziada! Vamos lá! Um cachorro vivo é melhor que um leão morto É isso aí! Com que convida? Com que convida? Quem você convidou? Com que convida? Inglês do Vitoral! Estamos aí engravidando o mundo! Engravidando o mundo! Graças a Deus! Engravidando o mundo! O mundo é a fertilização da humanidade! Carioca vai ter outra filha agora! Vai, vai! É um atrás do outro! É! Esse aí se não fizer vasectomia vai ter que comprar um micro-únibus! Vou mudar meu sobrenome é pra coelho! Gravidando o mundo com o Marvio Lúcio! Marvio Coelho agora! Gravidando a miséria! Marvio Coelho! O carioca é gente que faz! É isso aí! Hoje fala que eu chupo aí! É a prova da fertilidade humana! É, vai nessa! Ah, você tá engravidando! Pegando o breu, amigo! Vai lá! Só de colégio é cinco humanos! Nossa! Só encostar! Não, mas você me dá aumento! É, gente boa! É, vai nessa! Você me dá aumento irado! Eu falei pra você! Para no primeiro! Você me dá aquele aumento irado e tá tudo resolvido! Aumento irado! É, carinha! Aumento irado! Engravidando o mundo! Graças a Deus, Emílio! Coisa mais linda, né? Fertilizando! Né, né? Fala aí, Neguana! É papo dela! Eu mesmo já tenho... Quantos filhos você tem, Neguana? Ah, eu tenho mais de 15! Uma casa que mora comigo mesmo é só três! Tá certo! As outras deu pra vizinhança, né? O resto é tudo de outro pai, outra mãe! Ah, o filho é de outra mãe! É, mas é consideração a boleta! Ah, entendi! Tá certo! Tá certo! Mãe é o que cuida, né? Mãe é quem cuida! Você tem toda a razão, é verdade! Mãe cuida bem! Que desvio! Bem os adeus, hein? Jesus! Já o Carioca tá nessa, né? Muito bem! Carioca, hoje fala que eu te chupo! Graças a Deus! É isso aí! Então fala que eu te chupo aqui no Pânico Natal! Boa! As mulheres da lente Vão fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vão comer suas panelas O sorvete é malar Vão bater com uma bengala Já está na hora Vão comer suas panelas Vão comer suas panelas Do you wanna get down? 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 Muito bem, poder. Pois não, Mirassa. Nós temos uma informação agora. Foi importantíssimo. Não é isso? Hoje em dia, Mirassa, o mercado de trabalho está tão disputado que sem uma pós-graduação a coisa aperta, certo? Isso é muito verdade. É isso aí, Mirassa. Então, meu velho, aproveite a oportunidade porque o futuro é pra já, não é? É isso aí, ó. Pós-graduação à distância, o Ninter. Inscrições abertas. Mais de 40 cursos de MBA e especializações em 7 áreas do conhecimento, tá? No Ninter você tem liberdade total pra estudar onde você quiser, desde que tenha acesso à internet, tá? São cursos totalmente online ou no polo presencial. E você quem escolhe isso que é bacana. Além da assistência completa por ligação gratuita ou e-mail. Você tem aula só com professores gabaritados do mercado, tá? Ou seja, presta atenção. É uma mão na roda pra dar aquela guinada na carreira, tá? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Liga agora. Pós-graduação à distância, o Ninter. Inscreva-se agora no 0800 704 1234 ou uninter.com. 0800 704 1234. Pós-graduação à distância, o Ninter. Muito bem, Boleto. Porque essa que é fera, irmão. É isso aí, bichão. Boa, boa, milhação. Ai, que gostoso. Seios Moles. Seios Moles. Seios Moles, que delícia. Seios Moles. Pena que eles são Moles. Seios Moles. Mas eles são Seios. Seios Moles. Eu não ligo. Você liga? Eu não ligo. Não, jamais. Alô. Alô, Emílio. Quem é você? Eu, Yuri, aqui de São Paulo. Yuri de São Paulo? Que bairro de São Paulo? Sou do Pervizes. Pervizes? Júri Gagara. Pode falar, Yuri. Eu sou pertinho do Bola. Meu vizinho. Vizinho do Bola. Lá na parte do Pedro Coenço mesmo. Boa, boa. Exatamente. É isso aí. Ô, Emílio, eu tô com um problema, cara. Eu sou gogoboy aqui na cidade. Não, não. Você é gogoboy? Com essa vozinha? Com essa vozinha de... Você acha que você me engana? Não, vai. Você acha que você me engana? Não, não. Ô, Emílio, é sério. Você não é gogoboy porcaria nenhuma. O negócio é o seguinte. Não, é verdade. Não é zoação, não, cara. É sério. A última decisão minha foi ligar aí. Eu fiz um trabalho faz um mês e pouco na casa de alguém nos jardins. Na Alameda Casa Branca. Na Alameda Casa Branca? Nossa, eu sei quem mora lá, hein? Marcelo de Sena? Tem alguém que mora lá aí do programa. Ô, Yuri, que é isso? Eu não queria expor a pessoa, entendeu? Eu não recebi, entendeu? Ô, Sena, mentira. Eu vou dar o endereço do Sena. Não, não, não. Alameda Casa Branca. Vai, vai, vai. Eu tenho endereço. Alameda Casa Branca. Nem vem. Eu tenho o endereço. Eu tenho o endereço. Eu sei onde que é. Eu fui lá. Ô, Sena. Sena. O que foi, Sena? Cadê meu dinheiro, cara? Por que você não pagou o cara, Sena? Eu não gosto dessas coisas. Você não pagou o Gogoboy, Sena? Você contratou o Gogoboy, Sena. Hã? Mulher, não de rapaz. Você gosta de rapaz, Sena. Você contratou. Você pode ter contratado pra sua avó. Como assim? Ô, Davis. E se você contratou pra sua avó? É. Eu não gosto dessas coisas, mas... Como é que foi, Sena? Você... Que feio. Você... Ah, vem ele, ó. Oi, Bebedo. Quem é? Esse aí podia estar no Joel. Quem tá falando? Quem que tá falando aí? O Milho? É o Laurinho. O Milho tá falando. Você lembra de mim, cara? Quinta-feira passada, semana passada, eu liguei. É. Me abriu pra você. Você se abriu pra ele? É. Imagina, imagina. Quem é você? Quem é você? Eu sou o Edilson Júnior. Vai lá, saco de perguntas. Faça uma pergunta que você queira pra qualquer um dos que tão aqui hoje. Vai, Edilson. Oi, Emílio. Oi. Pelo amor de Deus, cara. Você dá gás, cara. Eu não vou. Deixa eu falar. Deixa eu falar, cara. Na boa. Eu não tô precisando de ninguém aqui. Se eu precisasse, eu falaria. É. A gente... Não, eu pedi tanto o Gui que o Gui me bloqueou aí, cara. Lógico. Eu vou te bloquear, irmão. Você enche o saco. Eu vou te bloquear de novo. Quanto mais você encher, mais nós vamos bloquear. Entendeu? Tá, mas, poxa, o que que eu posso fazer, cara? Nada. Fica na tua. Nós só estamos sabendo o que você já quer. Muito bom. A gente já tá sabendo, entendeu? Ó, gente, eu não tô precisando. Porra, mas aqui não é, é. Já tem muita gente aqui no programa. É cabelo emprego, amigo. Alô. Folha de pagamento tá babado. Nossa senhora, meu. Lá vem, lá vem. Contratou o garoto de programa. Vai embora, ô imbecil. 200 reais, Sena. Ô, Sena. Ô, Sena, que feio. Ali no Trianon, Sena. Dozentinho, dozentinho. Sério, Sena? Ô, Sena, só queria... Só queria saber... O negro. Por que que você contratou, Sena? Eu não faço essas coisas. Não, Sena, o... O lugar é mais discreto. É isso aí, Sena. Cadana ali, em frente ao Dante, ali na Jaú. Seja discreto, Seninha. Alô. Oé, Sena. Quem fala? Aqui é o Valtão, na Zona Norte. Ô, Valtão. Fala, Valtão. Beleza, cara. Eu sou DJ aí, cara. Tô querendo divulgar meu trabalho aí na humildade aí. Tá certo. Eu sou um hit aí. Qual que é o teu ritmo, do... De Alton? O que que você toca? Ah, eu toco funk, toco as músicas eletrônicas, aspiração. Vipiração, piração. É. Então pode divulgar... Tudo que tá bombando aí, né? Pode divulgar aqui. Vai, vai. Pode divulgar. Tô com a música do Sena aí, que eu fiz pra um amigo meu, camarada aí, o Sena. Oi, Sena. Hoje é você. Hoje é você, meu irmão. Vai lá. Pode divulgar aí. Como é que é? Vai. Esse cara vai ver uma espinada no olho. E pegar ele pra mandar por... Ele curte uma banana. E o Sena é do Gueto. O cara até que entrou. Uma fuzilada. Vai, vai. 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 Ele curte uma banana, Sena. Sena, não me engano, ele curte uma banana, é isso? Pô, cada música é legal, Sena. Verdade, Sena? Mentira. Alô. Alô, alô, alô. Alô. Alô, Emilhão. Quem é? Qual é? Beleza? Juliano aqui, de BH. BH, BH. Turma de mano hoje, né? Hoje tá ligando os manos. Só mano ligando. Oi, Emilhão. Oi. Tava ouvindo a rádio aí que história é essa do Sena contratar o gogobô. Eita, Sena. Sena e os pais machina. Seu mendigão ligou aí pra dar uma zoada no Sena. Oi, foi, foi. Ô, Sena. Eu só quero saber pra quem que você contratou, Sena. Eu não faço essas coisas, não cai mais discreto do daqui. Defende essas pessoas que faz... Ô, Sena, você não engana mais ninguém, não. Você acha que não acredita naquela tua namoradia, Leonora, lá? Pelo amor de Deus, vixi. Eu acho que esse Sena tá dando um crawl no Gabiru, hein? Ei, Gabiru, alô. Gabiru furou teu zóio, Sena. Sério? Alô. O cara contratou um gogobóio. Sena, os caras tão fazendo bullying. É, e... Tão fazendo bullying. E algumas rãs graves falam... Bullying boy. Mas era... Alô. Alô. Quem fala? Oi, Bruno. Fala, Bruno. Beleza, Emílio. Beleza. O cara tá dentro de uma lata falando. Cara, Emílio, eu moro ali perto da Vila Madalena, cara, e eu pego a Sumaré direto pra ir pro campo, cara. E eu vou falar pra você. Eu já vi o Bola várias vezes. Aí, começa pro Bola. Parando de correr, sei lá que ele tá malhando, não sei o que ele tá fazendo, mas pô, para de correr. Você tá correndo na Sumaré, Bola? Eu tô. Sério? Todo dia. Sério. Não. O que é churro, é Bola. Bola não tá. O que você emagrece, Bola? Você já tá correndo na Sumaré. Você já tá correndo, velho. Ele vai lá e come a massa. É, eu come a massa. Quem fala? Martelo. Fala, Marcelo. Oi. Fala, meu amigo. Beleza? Beleza. Oi, Emílio, eu tô olhando aqui na rádio. Que história é essa aí, cara? Sena, eu contendo. Não, não, deixa o Sena pra lá. Deixa o Sena pra lá. Dá uma dura aí, Sena. As notícias correm. Ô, Sena, mas era sarado o cara ou não? Esses caras não sabem o que estão falando. Era tatuado, Sena? Tatuado? Alô. A ligação caiu, cara. Tchau, vai. Vai, caiu. Caiu, caiu de novo. Vai lá, música, vai lá. Sena, Sena e o Go-Go-Boy, vai. Gerimum. Gerimum. Uma luz azul me guia. Preciso. É como os lampejos de um farol. E os recifes lá de cima me avisam. Cassuza. É com você, Cassuza. Uma luz azul me guia. Com a firmeza e os lampejos do farol. Não deu tempo. Não deu tempo. Bar, bebê, bar. Cafete. Bar, bebê, bar. Não deu tempo. Bar, bebê, bar. Hello. Eu arranquei. Alô, Jovem Pan, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem é você, bebê? É o Gabriel de novo. Ô, Gabriel. É o Gabriel do Beninho. É o que não te sentiu ainda. Você está se tornando um cara de um xarope. Um chato. Uai. É? Uai? É assim, minerito. Uai. Podemos chamá-lo de minerito querido? Pode, uai. Então você vai ser o minerito querido do pane. Falou, então. A partir de hoje. Eu sei que você não tem muita para falar. Não tem muita coisa para falar. Isso, é que você liga e você não tem nada para falar. Isso. Nessa idade não tem nada de bom para fazer, né? Uai, mas o assunto aí é seu, uai. É, você quer falar seus. O assunto não. Saco de perguntas. Isso. Saco de perguntas. Você faz a pergunta que quiser para qualquer um dos nossos. Quem está aí hoje? Temos Amanda, temos Bola, temos Evandro, Vielita. Temos a nossa querida Negona Hyper. Carioca. Temos Zuckerman. Negona Hyper. A Negona Hyper é engraçada. A Negona Hyper é engraçada. O que você quer saber? De que celebridade você quer saber? Vermelho. Eu queria saber do Edu, gente. Edu, qual é a última do Edu, Negona Hyper? E ouvi dizer que está para separar, hein? Acho que vai largar a mulher de barriga. É sério? Está grávida a mulher do Eduard? Parece que vai largar de barriga, não vai nem da pessoa, hein? Não vai nem da pessoa. Que coisa, sério? Eduardo Sterling chegou no Negona Hyper, vai separar com a namorada grávida. Terrível essa mochila. Isso que ele não aguenta mais, né? É isso, Negona? Com certeza, isso me passaram fontes que eu não vou nem revelar aqui, se não complica para o meu lado, né? É isso aí. Muito obrigado, Negona. Boa, Negona. Boa. Alô. Fala, Arthur. Alô. 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 Conta um pouquinho para a gente. Deixa eu falar, cara. Está gritando, olha. É aquele cara de novo. É o que falou que é o Tobi, mas não é. Fala, cara. Conta um pouquinho para a gente. Conta um pouquinho, por favor, vai trabalhar. Conta um pouquinho para a gente. Vai distribuir, vende-se ouro, sei lá o quê, irmão. Contribui o Armitex. É, põe aquelas placas, xerox grátis. Dá papelzinho na rua. Olha o meu amigo Zinho. Tá, miséria. Olha o Zinho. Olha o Zinho. O Zinho está vivo. O Zinho está vivo. O Zinho é um companheiro de rádio de muitos anos, não é, Zinho? Agora ele está no ramo de videogames. Carlos Roberto. Sério? Bailinhos em São Miguel. Exatamente. Fizemos muito bailinho, né, Zinho? Vou ver aí. Zinho, eu vou pedir para você falar uma palavra aqui. Pode ser ou não? Não, não vai começar. Fala coxinha. Coxinha. Agora você fala coxinha. Coxinha. Era salgaldinho. Salgaldinho. Ele não consegue falar salgadinho. Salgadinho. Fala salgadinho. Não, não. Fala salgadinho. O homem que não consegue falar... Vai lá. Vai lá. O Zinho é um clássico. O homem que não consegue falar salgadinho... Vai lá. Salgadinho. Não, mas salgadinho. Salgaldinho. Salgaldinho. Tadinho, gente. Fala aí, ô, ô, o cara que imita o Itobi que quer trabalhar aqui. Fala. Alô. Fala. Fala, Milhão. Bom? Bom, bom. Eu não estou imitando o Itobi, não. Eu imitei que eu estou de brincadeira, pô. Que isso? Você é mineiro também, né? Eu sou mineiro, mas eu não quero trabalhar aí, não. Estava imitando. Eu sou um personagem, só que eu fiz. Eu só gosto. Mas é muito bom. O tanto que Fortaleza tem nego do humor, Minas está se tornando um lugar de nego chato, velho. É. Fala assim, Minas. Fortaleza está lá, Misáquia, meu. Você faz o quê? Não sou de Fortaleza, não sou de Belo Horizonte. Sim, Belo Horizonte, é. Você faz o quê em Belo Horizonte? Eu trabalho numa corretora, trabalho com investimentos. Gostei. Qual que é o melhor investimento hoje em dia, irmão? Ah, renda fixa, né? Renda fixa, isso aí. Infelizmente, uma porcaria. Zero quanto? Zero quanto ao mês? Zero seis. Ó, Ria, depende do tipo, né? Tem coisa rendendo 400% do CDI, depende do fundo que você investe, né? Nossa. Muito bem, o cara domina. Já que a Dilma vai mexendo na poupança, quero saber coisas. Qual é o seu signo? Não é a poupança da poupança, não, né? Qual é o seu signo? Signo, touro. 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 Touro é o homem do dinheiro, é o signo da terra e da teimosia. Eu quem dera se fosse o homem do dinheiro, hein? Nunca fala que tem dinheiro pro povo não colocar olho gordo, sabia disso? O homem de touro é ciumento, possessivo. Deixa ele falar, ó. Para de interromper. É aí, ô corretor, deixa ele falar. Deixa eu falar, criatura. E o homem de touro é teimoso, possessivo. Chato é você. O homem de touro é insistente, por isso que você liga toda hora. É a característica do touro, sabia disso? É insistente. Nossa senhora. E a mulher de touro? Ganha muito e gasta muito. Interesseira. Tome cuidado com dois tipos de mulher, taurina e canceriana. Só as que arrancam toda a pensão, é melhor. Scorpion. Scorpion é vingativa, vai pra macumba. Mas a canceriana, ela arranca até sua alma. Falando em se fazendo de coitada. A canceriana é interesseira. É interesseira. E a taurina também. É. E a taurina. E a leonina? Tudo o que você quiser. E agora a leonina? Tudo o que você quiser. E a leonina, a leonina. A leonina, meu filho, se você falar, elogiar e dar sempre a razão pra ela, ela é toda sua. Mesmo ela estar errada, fala, é você gata, rainha, rainha, rainha. Ela faz o que você quiser. Mas também se eu falar... Ela te detona. Faz chantagem, bate a porta na sua cara e some por uns dias. E a sargentariana? Essa é minha mulher. É carinha. Calma aí, ó. Isso aqui não é consultório, não. Ela tá achando que é o... Obrac, ó. Falta em mercado, é. Alô. Quem fala? Oi, ô, Júnior. Fala, Júnior. O Júnior é aqui da boca. Fala, Júnior. Beleza? Agora você não pode ir mais aqui. Beleza. Saco de perguntas. Vai. Faça a sua pergunta pra quem você quiser. Não, na verdade não é uma pergunta. É que eu não pude subir aí, que senão eu ia conversar pessoalmente, né? Que minha mãe não tá deixando subir. Não, tudo bem. Eu queria, ó, Emílio, que você me ajudasse aí, porque o Londro, ele tá me devendo aqui e faz três meses não paga. Beleza, beleza. Bonito, Júnior. Bonito, o cara ligou. Eu não ganho pra copar, né, bicho? Bonito. E quanto que eu tô te devendo? Ah, deve estar uns dois mil reais. Nossa. Dois mil reais na banca. Pra ver outra banca. Que é isso? Tá só de Vogue Itália. É, Vogue Itália devendo. Vogue Itália. Eu leio o favor. Vogue Itália deve até as calças. Vai lá, Gabiru. Pobra aí, cara. Vai lá, Gabiru. Vai lá, Gabiru, cara. Vê se vai ao telefone. Acha na lista. Meu nome. É. E liga pra mim Baby Baby Eu tenho andado Tão sozinho Puta, esse cara é triste, né? Vice de escola Um tempinho Desse escola um tempinho E liga pra mim Pra gente sair Muito bem, estamos de volta Aqui para todo o Brasil com o Pânico Alô, Jovem Pan, você liga, bate um papo Bacana E nós teremos muito prazer Em atendê-lo Alô, quem fala? É a Dele Fala, Dele Fala, quem é você? Deixa eu falar Na boa A gente não precisa de personagem aqui Não sei se você percebeu disso A gente já tem a nossa negona aqui Qual a certeza, querido? É a prima Não é prima Não, que prima, irmão Papo de prima Vai abraçar o capeta, velho Papo de prima, meu Não, por favor, vai Alô, Jovem Pan, boa tarde Alô, alô, galera Tô Nicolau, tá vendo? Nossa, lá vem Quem é? É festival, meu É o Rodrigo? Rodrigo da onde? Fala, Rodrigo Do Morumbi, galera Tudo bem, Rodrigo? Primeiro Pô, quer trabalhar aí? Quer trabalhar aqui? É, sempre gostei de rádio Vou arrumar pra você um trabalho aqui Sério, meu irmão? É Pô, eu vou aí na Paulista, então Tá, pode vir Não, você pode vir Pode vir que nós estamos com soco de inglês Taco de beijão e o diabo Ai, que horror Lâmpada fluorescente e o capeta Pô, maravilha O capeta Então, vou acreditar, vou trabalhar aí Pode vir Pode vir, tá bom? Pode vir, você não vai mexer nem a pestana Na hora que a gente pegar, irmão Pode vir Tranquil mesmo Não, bota plantel Parece uma samambaia Você gosta de quê? De produção De produção Você tem a voz conhecida É, conheça a voz Fala beleza Pastor, né? Não, pastor, você fala aqui Mas eu apareço, pastor Pastor, ó Pastor, abriu a porta Quem é pastor? Pastor é o nosso produtor Você tem a voz dele Então, nem vai fazer falta Tá Não vai fazer falta, é Ah, você tá imitando o pastor Tá imitando o pastor Você tá imitando o pastor Como é que é? Beleza, cara? Você bolou isso Imitar o pastor Ah, é imitação inédita Beleza, maravilha Isso é verdade Isso é verdade Imitação inédita Maravilha É legal, é legal Achei bacana Maravilha Vai imitar pra sua mãe É, alô Tem que falar espanhol Alô Alô, aí Otávio Mesquita Ok, pessoal Loro José, Loro José Você tomou um tombo lá? Tomei um tombo aí, rapaz do céu É, mas tá tudo beleza? Tudo beleza Tomou injeção? Tomei injeção Mas por que, cara? Na poupança Toma tombo e toma uma injeção Caiu do jegue Sério? Nem corrida de jegue eu ganho Mas vem cá Eu vi um tombo, estava sem capacete Mas pra que você tomou uma injeção? Dores musculares aqui no pé Ai, mentira O chicote da cervical Alô É o famoso chicote da cervical Alô, Jovem Pan Alô Quem fala? É o Leonardo Ô, Leonardo 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 de onde? De Embudazar Embudazar Você faz o que da vida, Embud? Oi? O que você faz da vida? Nada Nada Que idade você tem? Vagabundo 15 anos 15 anos 15 anos é o auge da Já estudando já tá bom, irmão Você estuda? Estudo Onde é que colégio você tá? Oi? Oi? Tudo bem? Segundo colégio É colégio estadual? É, referendo Referendo? Referendo Referendo Uma pergunta de química, bola Oi? Pergunta de química? É Constância de Avogrado Constância de Avogrado Eu quero saber o símbolo do chumbo na tabela periódica Boa bola Qual? Chumbo 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 Não sei CH O que que faz isso? CH O do cobre Cobre é fácil Cobre é fácil Cobre é o mais fácil CO C.O C.O? Não O que você mandou aí? Vai lá Ele mandou baixinho CH O.O é oxigênio Cara não tá muito seguro Do que do cobre? História Vamos pra história História com carioca História É uma pergunta de história, segundo geral Agora o carioca é bom Uma pergunta de história boa? Vai Tá três horas Revolução russa Tratado de madrugia Em que ano rolou a abolição das crevaturas no Brasil? Isso é o primeiro Vamos ver Você não sabe O ano da abolição Ah não sabe porra nenhuma Não sabe também Você também é bem jumento hein meu Lei do ventre livre Boa pergunta Boa pergunta Quem assinou? Você tem que saber porra a lei do ventre livre Você não sabe Não Então você é um vagabundo Ele deve fazer escola num chiqueiro junto com os porcos Escola de lata Que é nunca né Escola de lata o nego saco Olha só Gabiru Que situação que nós estamos Tocar uma musiquinha então Vamos embora Eu acho melhor Don't play that song Vai Vai Não não Vai Fina Fina Vai Vai Esse programa é um lixo Pânico Jovem Pan Everybody Ante o negra Everybody 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 0800 0111 109 É o novo Tall Free aqui da Jovem Pan Que nunca liga A Anatel não liga Não, não liga, tá há seis meses pra ligar um fio E não ligar o fio Eles não tem a capacidade Exatamente, nós estamos aguardando aqui 0800 0111 109 Imagina quando chegar a Copa Alô Jovem Pan Fala Emilia Quem é você? É o Chaveiro da Baixada Ô Chaveiro da Baixada Você também tá com bastante trampo aí, irmão Tá nada Eu tô percebendo, então Vou ligar E como é que tá tua mulher lá? Tá bem, graças a Deus Tá lá no colégio Cacique Cunhambebe Olha, eu vou falar uma coisa pra você Eu, se eu sou você Eu, se eu sou você Eu estaria preocupado Na sua mulher Tá em Búzios Sua mulher em Búzios E você aí não Você tá presa a tomar a chave Oi? Angra do Seis Angra do Seis Exatamente Angra do Seis Eu já falei pra ela pedir exoneração Por que, fio? Ah, ela pediu não Ela falou Não vai pedir É mais fácil ela pedir o divórcio Do que eu dizer Eu também acho, viu? Por que você não abre o seu chaveiro em Angra? É, pô É, o Bola falou Eu tô vendo lá Eu falei, eu tô vendo lá Uma lojinha lá Mas aí eu tenho que mudar daqui, né, cara? Lá tem os bebum de barco Eles pedem a chave do barco Lá tem sempre uns loucos, velho Ah, mas aqui na Baixada é melhor Pra comércio é melhor É mesmo? É, muita gente Mas lá não tem mais rico lá em Búzios Em Angra dos Reis? Tem mais Mas chaveiro ganha dinheiro com pobre Não ganha dinheiro com isso Entendi O arito não pede chave, não, criatura Entendi É, a empregada tem cópia, é verdade Ô, filho Por que que só pobre? É, não entendi Porque não tem empregada com cópia É, fala São João do Meriti é a maior densidade demográfica da América Latina Eu sei São João do Meriti é a terra de Charles Henrique Pédia Isso, é o formigueiro das Américas É o formigueiro das Américas, eu sei Eu imagino que a turma perde e quebra de chave Então, aqui é muita gente perdendo chave Então, Angra dos Reis é pequena pra isso Então faz uma propaganda aí da... Do chaveiro Do chaveiro Ah, moleque Promoção? Promoção do chaveiro Vai, vai É... a chave de... Cinco reais por quatro reais Boa, boa A colorida, a colorida É, a colorida A chave colorida de cinco reais por quatro reais Tem no Botafogo, tem no Fluminense Boa, aí sim, Botafogo, aí sim Ah, tem o símbolo? Botafogo é do Carica, meu Tem É o escudo do Carioca É... a chave com o escudo do time, quanto é? É... seis reais Mas eu faço cinco isso Boa, boa Seis por cinco, tira um real de cada chave Tem que é a chave, não Botafogo Claro que que é a chave Carioca tem... Claro que eu quero Muito bem Claro que eu quero E agora, deixa eu perguntar só, rapidinho Então quer dizer que você prefere o trampo aí, cair melhor e deixar a tua mulher lá e ser tomando um cornão? Não, eu confio no meu taco Ah, então tá bom Boa, chaveiro Aqui a peroba é rosa É isso aí Que horror, hein, lindo A peroba é rosa É isso aí, chaveiro Precisando de chaves, procure o chaveiro da baixada Esse é um cinco, né? Eu vou falar uma coisa pra você, viu, rola Vou falar uma coisa pra você Chaveiro, amigão Olha, a chave é um problema sério quando você perde Enquanto você quebra dentro do miolo Isso Aí é lindo, hein? Aí, meu É, alô E quando a que tá de dentro não atrapalha, não dá de fora Não, é, não consegue abrir Alô Alô O bolo gosta de ficar pagando de gatinho na porta da FAP E o carioca de galã na porta da padaria Você podia repito Ela gosta de ficar pagando de gatinho na porta da FAP E o carioca de galã na porta da padaria Padaria é bem gripada, né? Padaria Eu vou te falar Padaria Eu não tenho o que fazer Carioca, os caras te enchem o saco também, né? É, só o dele Mas eu falei pra você, você não deve ir na padaria Você tem que ser um cara Mas eu fui o quê? Não, você vai sempre na padaria Então, você vai na padaria Fica pagando de gatinho Pô, não posso ir lá comprar pão, velho? Aumenta o som do carro Leva os nenéns pras mulheres ficarem Ai, que bonitinho Isso é óbvio Na vida, você tem que andar com a sua filha de cinco meses pra tirar onda Pra pegar aquelas Porque a mulher fala assim Nossa, como é linda Nossa, parece com você Como é linda a sua filha Aí eu falo, tá vendo? Sou lindo também Da agora que ele tá com a nenenzinha Ele leva a nenenzinha e um cachorrinho que nem é desse E não é Só pra chamar a atenção das balzacianas E a mulher chega e fala assim Por que você pega o cachorro emprestado, caroca? O cara é do cachorro que não é dele, velho Eu acho muito São Gonçalo que não sai da pessoa A pessoa mora no Morumbi, mas São Gonçalo tá lá dentro dela Você não cafajeste carioca Carioca, mas eu gosto, acho chique isso O cafajeste do Panambi Eu adoro O carioca, só um carioca faz arrepiar a sua nuca com poucas palavras Aí sim, hein Mas você acha que a intenção do carioca Desculpa, gente, eu estou comendo um pão de cebo Gostoso, hein Você acha que a intenção do carioca é paquerar as... Só alimentar o próprio ego, ele não vai aprontar Só quer se sentir bonitão ainda no mercado Depois ele volta pra casa O carioca é um homem sexy Colega, eu digo que você sentiu uma varetada da minha, Amanda Você é ele? Sepira 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 Sepira, Amanda Sepira, amiga Ai, Jesus Pô, tu tá lá Você vai tomar um negócio, velho Cara, vai pra escada Alô Beleza? Quem fala? É Carlos Quem? Ô, meu, você fala de você, amigo Eu tô no Nunes Ah, vai dormir Olha, nós não estamos com saudade não Diga aí Esse cara me dá com ódio Esse cara, vou tocar uma música, Gabirão Esse cara causa asco, velho Antônio Nunes de, 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 de Ele causa asco, velho 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 Música, Gabirão, música Muito bem, queridos Com essas cançõezinhas Um tanto quanto fuleiras Nós vamos encerrando o programa Pânico de hoje Certos que amanhã estaremos de volta Graças ao senhor Nesse mesmo horário aqui na programação da Jovem Pan Obrigado, Deus Continue com a maior e melhor rede de rádio do Brasil Tchau Tchau Terminou Mas já terminou? Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair pra cá Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo